E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porém, aconteceu uma coisa, mano, em que eu fiquei muito chateado no dia de ontem. Isso mesmo, galera, vou explicar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Vocês estão ligados aí que eu tô tentando vender a caminhonete aqui do canal, que no caso é a minha Amarok. Ela nem tá aqui neste momento aqui agora pra mostrar pra vocês, porque eu levei ela pra viajar e ela voltou muito suja. Então, nesse momento, ela tá lavando. Mas o que acontece é o seguinte, vocês lembram aí que eu coloquei a Amarok à venda, né? E eu tinha até recebido uma visita aqui em casa pra ver ela. Só que essa visita acabou que não deu muito certo, porque essa pessoa que veio ver a Amarok era um hater, mano, era uma pessoa, assim, muito chata. Era uma pessoa que veio mais pra colocar defeito na caminhonete, mais pra tentar falar mal, mais pra tentar me deixar pra baixo do que pra comprar. E, mano, aconteceu uma coisa muito chata de ontem pra hoje, no final da tarde de ontem, pra ser mais específico, que foi essa pessoa que veio aqui em casa pra ver a Amarok ter me ligado. E ela falou algumas coisas, assim, que eu não gostei nada. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, e logo em seguida eu vou lá na onde tá sendo pintado a XJ6, porque em breve eu vou postar uma foto no meu Instagram, sorteando uma XJ6 pra um de vocês. Então, se você não me segue lá no Instagram, já vai lá, corre lá e me segue agora pra você poder participar aí e ganhar um XJão. Eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou pegar aqui, ó, a CB Milzona, mano, pra gente dar uma volta, né? E falar sobre esse assunto. Um assunto aí que, mano, que não foi nada legal, né? Nada legal que rolou. É o tipo de coisa, assim, que acaba deixando a gente meio chateado, acaba, tipo, tirando um pouco do astral, assim, do dia, sabe? Fica um negócio, assim, meio esquisito. E que eu pensei aqui que, com certeza, eu teria que compartilhar com vocês isso. Afinal, eu compartilho muita coisa que rola na minha vida, muita coisa que rola aqui no canal. Então, vamos pegar a motoca aqui agora, vamos sair pra falar sobre isso. Ó, vamos dar uma ligadinha nela. Tá bem fria, tá ligado? Ela tem que estar esquentada. É, é. Isso aqui é brabo, hein, viu? Você é louco. Bom, aí. Quem sabe em breve aí, ó, eu não sorteio a CB Mil pra vocês, não é mesmo? Bom, já que tá esquentando ali, vamos sair daqui, vamos meter macho, vamos conversar sobre isso aí. Bora lá. É, rapaziada. Infelizmente, sim, mano. Esse cara que veio ver a Amarok pra comprar era um hater. E, mano, ele fez uma coisa aí que me chateou muito, que foi ter me ligado pra falar um monte de coisa, sabe? E, mano, eu acabei assim que eu nem perdi muito tempo ali na ligação, porque pra começo de conversa eu não sabia nem que ele conseguiria me ligar, porque eu lembro que eu tinha bloqueado ele, né? Lembro que eu tinha bloqueado ele. E ele me ligou de um outro número. Então, tipo, foi um negócio, assim, bem surpresa, sabe? E... Mano, como que pode, tipo assim, o ser humano gostar de, tipo, assim, de, às vezes, querer deixar os outros pra baixo ou de querer, sei lá, tipo, tratar alguém mal, assim, só por conta, às vezes, do que ele faz, né, mano? Nesse tempo aí que eu tô no YouTube, eu notei muito que rola esse tipo de coisa, sabe? É... Eu era uma pessoa antes do YouTube que provavelmente ninguém tinha inveja de mim nos lugares que eu frequentava, né, mano? Porque... Eu tive minha moto, mas era uma moto simples, né? Tive uma moto, era uma moto simples. Minha família não tem dinheiro, né? Não chega... Quando eu pegava carona com meus pais, gente no... No escorte... Escorte velho, que tinha que dar uma empurradinha na frente da escola, às vezes. Então era bem difícil alguém ter... Inveja, né, mano? Eu comecei a conhecer parte da inveja quando eu comprei a XJ, né, mano? Que você nota que várias pessoas querem ver seu sucesso, mas não querem ver você melhor que elas. Quando eu comprei a XJ, eu notei muito isso, porque teve muita pessoa aí que não gostou de ver eu montando no XJ. só que depois do YouTube, mano, que foi daí que eu fui ver mesmo como que daí sim, mano, existe pessoa assim que tem recalque, né, mano? Dor de cotovelo e inveja mesmo com quem trabalha com isso. Então, que nem tipo assim, só pelo fato de eu tava tentando vender ali a camonete pro cara ele me ligar e falar que que eu tinha que me fudei, que eu não ia conseguir vender a moto por causa da minha pessoa, sabe, mano? Ele me escrachou, velho. Ele me escrachou, falou um monte de coisa e ainda no final ainda me xingou, xingando minha mãe, xingando meu pai, xingando minha família. Muito pai é isso, tá ligado? E, rapaziada, é o que eu quero, a mensagem que eu quero passar pra vocês, mano, aonde até será que a inveja vai, mano, pro cara fazer um negócio desse, sabe? Pegar o telefone de outra pessoa pra me ligar, apenas pra pegar e querer me deixar pra baixo, mano. Isso é atenção, não sei, não sei se deve ser atenção, tá ligado? Deve estar procurando. Eu sei que nada legal, tá ligado? Nada legal, mesmo, mano. Aí, ó, a motoca tá aqui, tá ligado? O caminhonete tá lá e o cara tá bravo com o quê, mano? Deixou vender o negócio pra quem ligar me esculachando, mano. O cara me ligou esculachando, vocês não têm noção, rapaziada. Então, tipo, o que eu tenho a fazer, mano, às vezes é ficar na minha, sabe? Não sei se vale a pena ligar pra isso, né? Acho que merda se você mexer às vezes, é demais, né? Eu tenho essa teoria, quando mexer em merda, ela acaba fedendo mais. Então, não sei nem se vale a pena dar atenção pra isso, né? Eu sei que, cara, ligar de um outro telefone pra mim, pra me esclachar, mano, é pra ferrar, né, rapaziada? Aí que você fala, nossa, mano, isso é vontade de falar comigo, né? porque agora eu bloqueio o cara e, tipo, quando o interfone em casa eu dou uma olhadinha na câmera, né, mano, pra ver igual quando era o vizinho lá. Então, tipo, se ele tentou, acabei que nem atendi, né? Porque depois que o vizinho se mudou, eu acabei, tipo, evitando atender o portão, assim, sem desolhar na câmera, né, velho, porque se chegava lá tinha uma surpresa e a surpresa dava daquele jeito e eu queria só entender, mano, o que que leva a pessoa a ser desse jeito, velho, o que que leva a pessoa a ser desse jeito aí, mano, de, tipo, assim, de ficar pistola só com o jeito que a gente é, né? Por quê, mano? Qual que é a ideia, né, mano? Por que eu não fui lá e comprei a caminhonete e depois xingava, então, pelo menos? Pelo menos fazia uma dessa aí pra Deus ver. né? Nós comprava a caminhonete e depois xingava, mano, né? Nossa, eu comprei a caminhonete, essa caminhonete era uma bosta, tá, tá, mas a galera é sua, agora ela não é mais minha, né? O dia ser pelo menos assim, o dia ser pelo menos assim, mano, você é mancado. O dia ser pelo menos assim, tá ligado? Eu sei que não foi nada assim, né? Quem acabou tomando esse colache fui eu, cortezinho, opa, e tudo por causa que eu tô tentando vender a caminhonete, mano. Já tô pensando até em desistir, rapaziada, sério, tô pensando até em desistir por conta disso, mano, tô pensando em ficar até um tempo mais com ela aí. Não sei, tá ligado? Tô pensando em, de repente, fazer um projeto nela, comprar um outro carro pra fazer os trampos do dia a dia e fazer um projeto na Maroc, mano, tô pensando aí na possibilidade. Não sei se se vira nós fazer isso, o que vocês acham, mano? Ao invés de pegar e vender ela, de repente, fazer um projeto, né? A suspensão a ar nela aí, umas rodas, um somzão, tá ligado? Eu tô pensando, mano, tô pensando nessa possibilidade, viu? Aí, não sei, o que vocês acham, mano? Vocês acham que seria legal fazer isso na Maroc? Deixa aí nos comentários aí, vou estar de olho nos comentários de vocês, né? Tava pensando em talvez shortear o Uno pra vocês, né? Porque o Uno é o carro da zoeira e lançar um novo carro da zoeira também e ficar com a caminhonete, mano, só por causa desses acontecidos aí. Não sei não, tô pensando em fazer isso, mano, tô pensando. Aí depois que fazer tudo na caminhonete, tira tudo e volta ao normal e troca, não sei, né? Não sei, mano, não sei, não sei, eu sei que esse negócio do hater aí complicou, viu? Complicou esse negócio do hater aí, mano. Eu jurava pra vocês que, que tipo assim, que não rolaria uma parada dessa aí comigo, sabe? É complicado, rapaziada. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Vou estar lendo comentário aí de todo mundo. E bom, era isso que eu queria passar pra vocês, essa mensagem, queria contar isso aí que rolou, uma coisa, né, complicada, mano, complicado mesmo rolar um negócio desse assim com a gente, tipo, é uma parada que, se a gente não tiver muita cabeça, acaba pegando e ficando aí pra baixo, acaba ficando meio, bem na bad, e não é esse o nosso propósito, não é mesmo? Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui, muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando o canal e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui! E aí E aí